Oi, meu nome é Amanda e esse é meu canal Aventuras da Amanda. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo de reagir e analisando. E antes de eu começar a falar sobre o vídeo, por favor, se inscreva aqui no canal, comenta, deixa o like, compartilha pra quem você quiser. E aproveita e me siga nas minhas redes sociais também, o Instagram tá aqui, o TikTok e o Pinterest. Me segue lá que sempre tem alguma coisinha que eu tô postando. Eu não sou assídua das redes aqui, mas eu sempre tô postando uma coisinha ou outra. Pelo menos toda segunda postando que tem vídeo novo no canal, no Instagram. Então vamos começar o vídeo. O vídeo de hoje eu peguei lá no canal do YouTube aqui da Casa Vogue. E é um vídeo sobre o apartamento do design, vou dar o nome dele aqui, Guto Requena. Eu acho que é isso, se eu estiver falando errado, me desculpa. O lar dele é uma coisa bem tecnológica e sustentável. Então vamos lá conferir que a casa dele é bem legal. E vamos começar vendo a casa do Guto Requena. Vou dar o play aqui. Só que já, essa imagem já vale pra gente dar uma observada. E eu já vou comentar algumas coisas. Aqui é a casa dele. Esse piso aqui é uma cerâmica. Eu achei muito legal. O Maurício Arruda tá usando esse tipo aqui de cerâmica na amostra dele, lá na Casa Cor de São Paulo. Que o Maurício fez um vídeo mostrando. Eu achei isso muito, sei lá. Brasileiro. Eu acho que isso aqui é uma representação de casa brasileira incrível. E olha que lindas estantes dele aqui. A gente percebe que ele tem muitas plantas. Muitas plantas. Janelas com iluminação perfeita. Um janelão. E eu já vou aproveitar pra falar dessa porta aqui. Ele retirou várias paredes na casa dele. E pra ter privacidade em alguns cômodos, ele fez essa porta que ela se esconde. Essa porta de vidro. Ele chama de parede... Deixa eu olhar. Parede acústica deslizante de vidro. Então, isso aqui é acústico. Então, se tiver acontecendo alguma coisa aqui. Ele fechar e precisar usar esse cômodo aqui. O barulho não incomoda. Ai, perfeito. Então, vamos começar a gente ver como é ele. Olha isso. Olha aqui. Que linda essa casa. Vamos dar uma pausa aqui. Olha que perfeito. Uma cadeira do Sérgio Rodrigues, provavelmente. E esse sofá que é dos dois lados aqui. Tem assento. Provavelmente são assentos... É um sofá modular. Aqui, ó. Esse banco, pra mim, eu achei perfeito. Eu amo essa parte quando você pode sentar perto da janela. E observar o movimento. E plantas e plantas. Casa mais que perfeita. O ar aqui dentro é bem melhor do que o ar de fora. E ele... Eu acho que ele mora em São Paulo. Ó. Que linda a casa dele. Aqui, ó. Vai ter um telão, ó. A casa dele. Com tapete. Um tapete enorme. Que delimita o espaço de estar tudo perfeito. Dá um play de novo. Ele falando da casa. Aí, ó. Ele. E aí, ele tá falando... Aqui, ó. Tem um projetor, ó. Ali é a parte onde ele projeta tudo. E aí, ele... Aquela parte que eu cortei. É ele contando que ele queria uma casa com varanda. Era assim que ele queria. Mas só que quando ele entrou nesse apartamento, não tinha uma varanda. Mas tinha essas janelas. Então, ele meio que resolveu fazer uma grande varanda. Que eu achei lindo. Eu acho que podia até ser o conceito da casa. O conceito é uma grande varanda. E combina perfeitamente aqui. Com essas plantas aqui, ó. Perto da janela. Nossa, lindo demais. Ah, eu falei, né. Que ele fez o conceito aberto aqui na casa. Tudo é integrado. Olha a janela. Aqui é o escritório. Tinha dois... Tinha três quartos. E agora tem só dois. Que ele deve ter aumentado. Nem que seja... Olha que lindo. Nem que seja pra aumentar a sala aqui. E olha o tanto de... E o prédio que ele mora é... Tem uma arquitetura muito bonita. Disse ele, né. A gente não viu a parte de fora. Mas é uma arquitetura icônica. Dá pra perceber que tem isso aqui do lado de fora. Provavelmente é um padrão de todo o prédio. Olha o banheiro dele. Que legal. Com granilite aqui. Olha. Ainda plantas. Mas ele levou o conceito pra casa toda, entendeu? Aqui, ó. Deve ser provavelmente pra aquecer toalha, ó. Banheira. Um box bem grande. E a parte aqui onde tem a pia. Olha que legal. Isso aqui pra poder te pendurar. E essa porta. Não sei se corre ou se é de abrir. Não dá pra gente saber. As plantas dele são extremamente cuidadas. Essa sala é maravilhosa. Eu achei icônicos. Pus essa cadeira e esse móvel aqui. Que é todo trabalhado. Linda a casa dele, ó. Planta é o que a gente não falta. E a casa dele é toda tecnológica. A parte de som aqui. Parte de iluminação. É toda automatizada. Ah, ele tá falando da parede. Que é lá. Ele fecha. E tem uma persiana. Pra poder dar uma privacidade também. Na hora de dormir, ó. Essa é a cama. Aqui deve a parte ao guarda-roupa. Essa parte de trás, ó. Aqui, ó. Esse piso, gente. Observe esse piso. Que maravilhoso. De cerâmica. Ai, lindo, lindo. Lindo demais. Aí tá contando o que ele tinha, né. Que eu falei com vocês, ó. Guarda-roupa dele. Não tem uma passagem pra trás. Não sei como é o closet dele. Aí ele tá contando que essa parte onde é o escritório. A mesa roda, a luminária também. E aquele sofá lá é um sofá-cama. Então, ele recebe a hóspede em casa. Agora, vamos dar pausa pra essa obra de arte aqui. Cada iluminação aqui. Cada uma dessa aqui. É um batimento cardíaco de uma pessoa que ele ama. Então, a pessoa foi na casa dele. Por exemplo, ele comentou a avó. E a avó dele veio visitar. Aqui tem um leitor de digital, né. Um leitor de batimentos cardíacos, na verdade. E aí grava. Cada um aí tem da mãe dele, da sogra, do marido. Tem de cada pessoa, da avó. De cada pessoa que aí sempre que ele para pra observar. É um batimento cardíaco de alguém. Ele sabe. Em cada lugar de quem que é. E aí, ele sente, observe. Fica lembrando que... Olha lá. Ele tá mostrando que tem um leitor de batimentos cardíacos, ó. É o batimento cardíaco de cada um. Muito legal isso, não é? E ele falou que isso aqui tem uma técnica. Que eu não sei falar o nome. É um material específico. Ele sempre para e observe. Ele sabe que é o batimento cardíaco de alguém que ele ama. Bonito, né? É uma forma de eternizar. E ele falou na mesa que foi muito difícil pra ele escolher somente um tipo de cadeira. Então, a gente observa aqui que aqui é um tipo, que é outro, ali é outro, ali é outro. Eu acho muito legal quando combina com a pessoa fazer esse tipo de estilo aqui, ó. Cada cadeira de um jeito. A gente tem que ter... Ai, eu amei o cachorro querendo participar. A cozinha dele também é maravilhosa. Aí, aqui ele tá falando que a casa dele é toda automatizada, né? Tanto com o celular, tanto com a iluminação, até a parte de irrigar as plantas. Mas eu vou mostrar mais no final, que ele mostra detalhado. E aí, ele tá conversando, né? Com a nossa querida amiga Alexa. Alexa. E ele tá contando que na cozinha dele aqui é tudo de inox. É uma coisa que ele gosta. E aí, ó. O que que ele fez? Já que toda essa parte aqui de baixo é inox, a parte de cima e até o teto é de madeira. E o piso de cerâmica dá um conforto pro ambiente. Não fica tão uma pegada industrial. Eu acho legal isso aqui ser de inox, porque é fácil manutenção. A limpeza não é difícil. Se você derramar alguma coisa, é muito simples de limpar. O que você tem que mais tomar cuidado é na hora de cortar alguma coisa. Sempre cortar com uma tábua. É pra não riscar. Mas eu acho que o inox nem risca tanto assim. A risca sim. E saber limpar ele, nada de buche e sair fazendo um movimento circular que vai ficar marcado. Então, o cuidado é fácil de limpar. A manutenção é fácil, mas você tem que saber limpar pra não marcar. Senão fica aquele inox acabado muito cedo. Pra mim, o mais legal que ele fala, ele tá falando do inox, que é muito legal isso. A bancada toda de inox, gente, isso é muito legal. Nunca tinha pensado numa bancada toda de inox. É muito prático. Você não tem medo ali. Igual tem o cooktop ali, não fica com medo. E aí, ele tem uma horta, gente. Olha que linda essa horta. E essa horta também tem irrigação inteligente. A iluminação que tem ali é uma iluminação que ela imita o sol. Não é imita. Faz uma réplica do sol, entendeu? Eu achei isso muito, mas muito legal. E o mais legal é aquilo que a gente pode observar aqui. Tem a horta aqui. Legal. Mas a cerâmica aqui combina com a do piso. Em vez de ser na cor de terra corta ou a cor de tijolo, é essa cor branquinha. Então, é fácil, como foi, não sei se foi planejado, mas é fácil fazer o sistema de irrigação inteligente, que tá tudo aqui embaixo, por baixo, entendeu? Não é nada colado no chão e fica fácil pras plantas também tomarem sol. Ele falou isso. Na parte da manhã, elas tomam sol e de tarde, onde bate menos sol, ele liga. Aqui deixa umas 4, 5 horas ligado pra poder, né? As plantinhas poderem se desenvolver. E ele também ali, na beirada aqui, tem coisinhas de cheiro, tipo... Ele falou lavanda, não. Cheiro verde, alecrim, essas coisas. E tem várias coisinhas de cheiro pra fazer tempero ou pra fazer também chás. Então, eu acho muito legal. Ele tava explicando que essa parte aqui, da parte de fazer esse jardim aqui, né? Foi muito complicado, porque essa parte aqui também é automatizada. Então, cada parte tem um tamanho diferente, profundidade diferente aqui, porque nem toda planta é igual. E tem uma irrigação de tipo dia sim, dia não. Então, é automatizado essa parte aqui. E foi a que deu mais trabalho. Gente, muito legal pensar nisso. Porque a pessoa viaja e tem a planta viva, ela não morre, né? Tem a irrigação lá toda pensada e automatizada. E até em outro lugar do mundo, ele pode pedir pra irrigar. E outra coisa que eu queria comentar, que eu achei legal aqui na foto... Ó, deixa eu ver, deixa eu dar um pause. O mais legal é que ele também tem um projetor no quarto dele. Como dá essa persiana pra poder fechar, ele projeta alguma coisa pra ele poder assistir. Eu achei isso muito legal. A casa dele é muito... É igual ele disse. Ela é aconchegante. Tem um ar contemporâneo. Mas não perde a brasilidade. A gente, brasileiro, tem um estilo de casa muito legal. Que é uma casa que ela tem cheia de coisa. Não adianta. A gente gosta. A gente é acumulador. Mas, dependendo da situação, são acumuladores de história. Algum baú que era da bisavó. Ou um violão que era do avô. Ou um quadro que o avô fez. Ou um quadro que é do tataravô. Ou aquelas imagens pintadas que tinham de antigamente. Eu tenho uma guardada do meu avô e da minha avó, parte de mãe. Então, são lembranças. A gente guarda lembranças. E também manias, por exemplo. Minha avó gosta de ter a planta na entrada da porta porque tira mal-olhado. E a gente vai lá e coloca a planta. E a gente acredita que tira o mal-olhado. Que eu acho mais legal. A gente tem várias superstições dentro de casa. E manias que eram da nossa avó, bisavó, das nossas mães que passam para a gente. Então, eu acho isso muito legal. Porque é algo cultural. E eu acho que o brasileiro não devia perder essa essência. De ter a casa acumuladora. A gente tem o costume de receber muitas pessoas em casa. Então, a gente tem o hábito de cozinhar. Então, a gente tem que pensar muito bem na hora de fazer a cozinha. Porque, querendo ou não, na nossa cultura, a cozinha sim é o coração da casa. Não é a sala de estar. Não é a sala de jantar. Não é outro cômodo da casa. É a cozinha. E dependendo se você, a cozinha, está perto do quintal. É a cozinha o quintal. Não adianta. Brasileiro fica nesse lugar. É aconchegante. É perfeito para brasileiro. Então, é isso. Essa descrição da casa dele. E essa parte aí com a árvore. Gente, o que ele não melhorou do ar da casa dele? Assim, um milhão de vezes. Um milhão de vezes. Deixa eu ver. Mais um... Olha lá. Ele tem outro projetor. Eu falei caixas de som. Provavelmente todas são interligadas. E tudo automatizado na casa dele. Gente, perfeita a casinha dele. E esse chão que ele colocou de cerâmica. Que ele colocou de cerâmica. É perfeito. Porque ele tem planta. Não tem problema nenhum na hora de irrigar, se molhar. Não tem problema nenhum. Olha aqui, ó. Eu falei do projetor. As persianas que... Não dá pra ver. Aqui é o acabamento da porta. Gente, a casa dele é pequena. Mas muito bem pensada. Eu achei muito legal essa casa. Então, eu voltei pra finalizar aqui. Esse... Esse... Esse casa. Esse apartamento. Eu achei, assim, incrível o apartamento. É um apartamento muito brasileiro. Como eu disse no... No... No vídeo. Eu queria realmente... Poder... É... Falar, copiar é muito... É muito relativo, né? Mas eu amei a ideia dele. Principalmente a ideia de irrigação de plantas. É... Automatizado. Eu achei incrível que a gente nunca vai... Se viajar ou acontecer alguma coisa que você não conseguir na sua casa, você faz irrigação pelo celular, automatização em casa. São geniais. É... Isso pra mim ganhou. E nada mais brasileiro do que casas com plantas. A gente ama plantas e a gente tem a vantagem de ter um clima que permite a gente ter muitas plantas em casa. Tem gente como eu aqui que mata as plantas. Mas não é... Não sou eu, não. Eu descobri que é o meu quarto mesmo por ser muito frio aqui na minha casa no inverno. É muito gelado. Quase não bate sol aqui em casa. Então é mais por isso. Porque as que estão lá em frente, lá de casa, aqui da porta do meu apartamento, elas estão ótimas, ela cresceu, eu tô cuidando super bem delas. Então eu não sou matadora de plantas. Graças a Deus. E esse apartamento pra mim é simples, vamos dizer, apartamento simples. Eu sei que tudo lá dentro é um designer, são coisas caras, mas é uma coisa mais fácil da gente poder replicar em casa esse estilo, vamos dizer, contemporâneo, aconchegante, com um toque de brasilidade. Achei incrível essa ideia de cozinhar inox com um toque de madeira, deixou aconchegante a cozinha. Então, inox é fácil de manter, fácil de limpar. E amei essas portas que eles chamam de parede, né, porque elas são acústicas, levinhas, elas não devem ser. Ó, deve ser super pesado e ele fecha com blackout. Achei muito legal. Um apartamento pequeno que ele fez muita coisa que deixou incrível. A hortinha também, aquela perto da cozinha, eu achei muito legal. Então é isso. Tô repetindo o que eu já falei no vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal, comenta, compartilha, deixa o like. Compartilha com todo mundo, gente, que eu achei essa casa incrível. Ah, e o link do vídeo vai estar aqui na descrição pra quem quiser assistir. Comenta bastante ou comenta aqui outro tipo de reagindo ou alguma casa que você achou me fala pra eu procurar. E é isso. Me siga lá nas minhas redes sociais. Também tem o link aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau!